Solidão Desilusão 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 Dança a você A dança da segunda Desilusão 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 Dança a você A dança da segunda Carreira que poube o pão Joana se apaixona Maria Tento a morte Por causa do seu amor Meu pai Sempre me dizia Meu filho tome cuidado Quando penso No futuro Não esqueço meu passado Desilusão 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 Dança a você Desilusão 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 Dança a você A dança da segunda Desilusão Quando vem madrugada Meu pensamento vai rir Com os dedos na viola Com o vento Com o vento ao rocheiro Apesar de tudo existir Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Não terá mais a gordura Desilusão 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 Dança a você Na dança da segunda Desilusão 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 Obrigado.